Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Meu amor, depois que você foi embora Eu fiquei numa de preta nada Chorei demais Querendo um beijo, chegando Eu sei que nunca fui pra você Vai continuar o sonho a babar Cuida o que eu vou te dizer Como eu te amei Você não merece mesmo assim, eu te amo Você não merece mesmo assim, eu te quero Você não merece mesmo assim, eu te amo Mas eu morro por você Você não merece mesmo assim, eu te amo Você não merece mesmo assim, eu te quero Você não merece mesmo assim, eu te amo Mas eu morro por você Você não merece, mesmo assim eu te amo Você não merece, mesmo assim eu te quero Você não merece, mesmo assim eu tô maluco Mas que morro por você Você não merece, mesmo assim eu te quero Você não merece, mesmo assim eu te amo